O que será que aconteceu com essa mulher? Tô achando que ela parou de beber, viu? Desliguei o celular e liguei Coloquei em modo avião e tirei Mas ele não toca Morta em pão que não toca Há um mês atrás, depois de uns gole A essa hora me procuraria E todo fim de noite sempre era começo De recaída Sempre que ela bebia, ela me ligava E eu nunca negava fogo, aí o pau quebrava Mas tem um mês no celular, não vem uma chamada Será que paro de beber? Ou tá bebendo com outro cara Sempre que ela bebia, ela me ligava E eu nunca negava fogo, aí o pau quebrava Mas tem um mês no celular, não vem uma chamada Será que paro de beber? Ou tá bebendo com outro cara? Ou tá bebendo com outro cara? Nem quero pensar nisso, viu? Não vem uma chamada Não vem uma chamada Não vem uma chamada